E como o Brasil vai presidir o G20 a partir do mês que vem, em dezembro, as reuniões já começaram a ser feitas pelo governo brasileiro. Hoje o encontro foi no Palácio do Planalto e contou com a participação do presidente Lula. E a gente tem que lembrar que o G20 reúne os países mais ricos do mundo, que respondem por mais de 80% da economia e do comércio mundiais, além de reunir bilhões de pessoas ao redor do planeta. E quem tem mais detalhes dessa reunião que aconteceu hoje é a repórter Gabriela Noronha, ao vivo, direto, do Palácio do Planalto. Boa noite, Gabi. Boa noite, Ana, Carol, uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, o presidente Lula se reuniu aqui no Palácio do Planalto, no período da tarde, com ministros do governo, incluindo aí o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E a ideia dessa reunião era tratar da presidência do Brasil no G20. O bloco reúne os chefes dos 19 países com as maiores economias do mundo, além da União Europeia e a União Africana, que passou a integrar o grupo este ano. E o Brasil vai assumir a presidência do G20 no dia 1º de dezembro. E o governo, então, tem promovido aí uma série de reuniões preparatórias. E à frente da presidência do bloco, o Brasil adotou o lema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Isso significa que todas as diferentes frentes de trabalho do G20 no ano que vem terão como diretriz esse tema. E olha, além da reunião de cúpula de líderes, que está marcada para novembro do ano que vem, no Rio de Janeiro, o G20 vai realizar um total de 104 reuniões aqui no Brasil. Vale lembrar, então, que os membros do G20 representam 85% do PIB global, pouco mais aí de 75% do comércio global e além de dois terços da população mundial. E olha, Ana, falando mais sobre a agenda do presidente Lula hoje, também no período da tarde, o presidente conversou por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Segundo o governo, essa conversa, que durou cerca de meia hora, deu continuidade à reunião que Ursula e Lula mantiveram na cúpula do G20 em Nova Delhi, na Índia. E durante essa reunião, na Índia, os dois líderes trataram do andamento da negociação do acordo entre Mercosul e União Europeia. E o governo brasileiro ocupa a presidência do Mercosul, o bloco que reúne países sul-americanos, até o dia 7 de dezembro e tem discutido, o presidente Lula tem discutido aí com a União Europeia os pontos finais do acordo entre os dois blocos. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, Gabi.